Beleza, pessoal? Iniciando mais uma videoaula aqui de JCP. Antes, só mandando um abraço para todo o pessoal lá da FAMETRO também, de Fortaleza. Eu, pessoal do Ceará, ali, aqui um abraço para o professor Hernani. Eles adquiriram todas as minhas cinco videoaulas para a biblioteca. Certo? Aqui, pessoal, até milho. A Sâmia reservou um milho verde para mim comer lá. Então, pessoal, muito obrigado a todo o pessoal da FAMETRO lá de Fortaleza, no Ceará. Foi muito legal ter ido palestrar lá também, bastante alunos. Foi legal mesmo. Muito obrigado. Dado o recado, então, vamos voltar aqui as nossas videoaulas. O que a gente montou na aula passada? A gente montou, então, o cabeçalho, cabeçalho e o menu, como vocês podem estar vendo aqui. Montamos aqui o cabeçalho e montamos na seção aqui o menu. Inclusive, pessoal, a gente pode até testar isso aqui para ver como é que está ficando. Teste página, né? Testepágina.jsp. Opa! Ah, sim. Não é best. É teste. Teste página. Ok. Olha aí, ó. Curso JCP, videoaulas na lei, segui meu cabeçalho, certo? Conforme vocês estão vendo aqui, certo? E aqui o meu... O meu... A minha navegação aqui também já vista aqui do lado, conforme a gente fez aqui. Então, o que falta fazer agora? Falta fazer nosso conteúdo aqui e depois fazer o nosso rodapé. E depois formatar no CSS, né? Então, vamos lá. Vejam, pessoal, o que o conteúdo da página vai ficar junto com o menu na mesma seção. Então, ele pode ficar aqui na mesma seção, certo? No mesmo section aqui. Então, a gente vai simplesmente vir aqui e colocar, então, agora o conteúdo. Tá ok? Então, para ele, vamos criar aqui uma div, certo? E vamos identificar essa minha div como sendo, então, a minha página central. Vou usar o mesmo nome que uso nos outros cursos quando eu quero designar a página central para ficar mais fácil aí os alunos que já vêm assistindo os meus outros cursos. Tá ok? Já vamos... Então, aqui dentro vai ter o conteúdo da minha página central. Posso botar, então, um conteúdo de página, um P, aí alguma coisa. Tá ok? Então, eu vou deixar fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Deixa eu já finalizar esse cara aqui. Certo? Vou montar aqui um barapê aqui. E aqui vamos botar, então, o conteúdo da página central. Conteúdo da página central. Certo? Beleza. Vamos identificar isso aqui. É claro, pessoal, que isso aqui depois... Deixa eu já atualizar esse cara aqui. Certo? Veja que ele ficou aqui do lado, aqui embaixo. Por quê? Porque a gente vai ter que formatar isso aqui via CSS para que ele fique exatamente aqui no ladinho. Fique tudo uma coisa bem ajeitadinha. O tamanho a gente vai estar trabalhando também. Tá ok? Então, tudo isso aqui, depois a gente coloca. Tá ok? Como dizia... Nós falávamos antigamente, assim, depois. Então, feito isso aqui. Já fizemos, então, o conteúdo da página. Agora a gente vai botar o nosso rodapé. Tá certo? Então, aonde é que nós vamos colocar esse rodapé? Em que momento? Pessoal, tudo isso aqui fica dentro da div. Tá certo? Mas fora da minha seção. Veja que eu tenho aqui o meu header. Aí eu criei uma seção para conter a navegação e conter a minha página central. E agora, fora da minha seção, eu vou criar, então, usar um outro elemento semântico, HTML5, que é o elemento footer. Tá ok? Elemento footer. Que é um elemento semântico específico para HTML5, para identificação do meu rodapé. Rodapé. Tá certo? 100%. Então, vamos colocar aqui, então, rodapé. Rodapé. Videoaulas. Neri. Curso. JCP. 2. Tá bom? Ok. Obviamente, né? A gente vai estar atualizando aqui minha página, certo? Aqui, ó. Como é que ficou? Ficou tudo aqui embaixo. Então, via CSS, a gente vai formatar para ficar legalzinho isso aqui tudo. E depois, aí que vai entrar a parte legal. Nós vamos desmembrar isso aqui e colocar tudo isso aqui dentro do nosso JCP. Tá certo? Vai ficar bem legal mesmo. Tá bom? Então, nós vamos colocar isso aqui, formatar via CSS. Então, para a gente formatar via CSS, simplesmente a gente vai colocar um link para ele. Tá ok? Então, vamos lá em cima, no nosso head aqui, colocamos aqui um link para esse nosso... Um link aqui para ele. Tá ok? Deixa eu já fechar ele aqui, antes que eu esqueça. Então, vamos botar aqui o tipo... O tipo... Do tipo, então... Estilo... Ok? StyleSheet. E agora, então, o meu href, certo? Para nós linkarmos com o arquivo CSS. Então, eu vou criar lá uma pastinha CSS depois. E vamos colocar aqui, estilos.css. Tá ok? Vamos salvar isto. E vamos, então, criar a nossa página aqui, CSS. Tá certo? Meu arquivo CSS. Deixa eu já salvar esse cara aqui como... Deixa eu botar qualquer coisa aqui agora, neste primeiro momento aqui. Só para a gente salvar já como... Vamos criar aqui um CSS. Pastinha CSS. Ok? E dentro dela, vamos criar aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... CSS aqui... Xcade... Aqui. Certo? Então, aqui vai ser o meu arquivo chamado estilo. É estilo ou é estilos que eu criei lá? Estilos, acho que foi. Certo? Vamos ver aqui onde é que está a test página. Foi estilos. É, estilos mesmo. Então, pessoal, aqui dentro nós vamos botar todas as configurações. Quem já conhece HTML5, CSS, vai dar risada disso aqui, né? Então, vejo que nós criamos aqui um... Deixa eu botar esse valido para cá aqui. Nós criamos aqui... Nós temos aqui uma página home, certo? Minha página que vai conter, na verdade, tudo, né? Cabeçalho, rodapé. Então, a gente pode já estar formatando diretamente a minha página home. Certo? Isso aqui é barbado, é mamão com açúcar. Já vamos formatar aqui minha página home. Certo? E aí a gente poderia colocar, então, aqui, por exemplo... Vamos definir, então, uma... Para ficar já de cara, já vamos botar aqui um background color. Certo? Aqui, já de cara aqui. E tem uma cor, pessoal, que eu gosto de usar em HTML, que é essa cor aqui. Eu, na verdade, tenho a minha tabelinha aqui de cores, tá certo? Que todo programador web tem, né? Que é esse cara aqui. Certo? Que é EDED. Então, se tu botar esse cara aqui, já vamos testar ele aqui. Como é que vai ficar aqui na minha página aqui. Onde é que está a minha página aqui? Opa! Agora sim. Vamos testar aqui. Opa! Não mudou a cor. Por que que não mudou a cor? Deixa eu ver se está tudo ok com os nomezinhos aqui. Estilo CSS. Estilo CSS. Página home. Deixa eu ver aqui. Página home. A princípio está tudo ok. Ah! Aqui! Eu mudei aqui. É real. Olhando e falando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba, às vezes, dando uma atrapalha. Agora sim. Veja o que ficou. Então, aqui. Consegue perceber a diferença de cor aqui? Certo? Vamos botar uma cor bem escandalosa aqui. Deixa eu dar um CTRL X aqui. Só para vocês verem exatamente aqui. Aqui, ó. Vejo que ficou aqui. Então, ou seja, já funcionando aqui a parte de estilos para a minha página como um todo. Tá certo? E aí vai, né, pessoal? Tu quer ver aqui, colocar, de repente... Vamos voltar aqui o que tinha antes. Certo? Aí tu quer, de repente, colocar uma borda. Você quer colocar uma largura fixa, pode colocar também. Vou colocar uma borda aqui. Certo? A borda eu quero que ela seja sólida. Vamos botar a cor vermelha, certo? De dois pixels agora. Só para vocês realmente perceberem aqui como ficaria. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui ela. Só para vocês verem que ela realmente está funcionando aqui perfeitamente. Claro que a gente precisa agora formatar o meu cabeçalho, o menu e o conteúdo para que esse conteúdo fique aqui no meio. Para que depois a gente possa estar jogando isso aqui para dentro da nossa página e desmembrando. Certo? Então, para finalizar, se você quisesse deixar, por exemplo, uma largura fixa, por exemplo... Vamos botar aqui um white aqui. Vamos botar aqui um, sei lá, 1200 pixels, por exemplo. Se você quisesse deixar isso aqui fixo, poderia colocar também sem problema nenhum. Deixa eu salvar aqui e já testar ele aqui. Vamos testar 1.200 pixels aqui. Beleza, já vamos testar ele aqui. Veja que ele ficou aqui já uma largura fixa. Certo? Você quer deixar, por exemplo, uma margem automática. Margem aqui. Você pode colocar como automática. Para aqui. Alto. Vai ficar, então, de forma automática. Certo? A distância aqui das margens. Estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Ou seja, eu botei 1.200, mas ficou a margem aqui de forma automática. Está ok? Então, tá buenacho. Na nossa próxima videoaula, a gente vai dar continuidade. Um grande abraço. Até mais e tchau.